Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu estou aqui num vídeo totalmente informal, fora do nosso cantinho, né? Porque eu tenho uma super dica pra dar pra vocês, além de um sorteio maravilhoso que eu vou falar mais pro final do vídeo, tá bom? Hoje eu quero falar pra vocês, gente, sobre as promoções de carnaval lá do site New Chic, que é um site super confiável, que eu sempre falo aqui pra vocês no canal, eu sempre mostro produtinhos de lá super lindos e incríveis, então é um site super confiável, que chega tudo rapidinho em casa, assim, sempre chegou tudo certinho, nunca tive problemas, gente. Então hoje eu vou divulgar pra vocês a promoção do site, que é promoções de carnaval, eu vou deixar o link dessas promoções aqui abaixo pra vocês irem lá conferir, que tem muita coisa incrível, muita coisa com preço super bom, muita coisa que a gente ama aí de glitter e essas coisas tudo, sabe? Então, eu vou deixar aqui abaixo pra você ir lá conferir. Próxima notícia, gente, é incrível. Vocês acreditam que a New Chic agora vai parcelar suas compras em até 4 vezes sem juros? Gente, eu tô no chão. Eu estou no chão. Nenhum site da China, assim, costuma parcelar as compras ainda mais sem juros, né? Então você vai poder fazer comprinhas lá no site, comprar aquelas maquiagens lindas, tudo que você quer, e ainda vai poder parcelar, amiga, de 4 vezes pra você ir pagando aí, ó, suaves prestações. E sem juros, né, gente, que é o que a gente quer, o que a gente deseja pra nossa vida. E lembrando, gente, que suas compras a partir de 49 dólares, você vai ter o frete grato, gente, que é melhor ainda, né? Frete grato aí, em todas as suas comprinhas que der, mais de 49 dólares. Gente, incrível, incrível. Corre pro site da New Chic, que tá valendo muito a pena, além de ter produtos lindos e de ótima qualidade. Então, lembrando, gente, que eu vou deixar aqui pra vocês abaixo no box o conteúdo, a página de promoções, o link direitinho, que é só você clicar e ir lá pro site conferir tudo, tá? E agora vamos pra parte mais maravilhosa do vídeo, que é o que? Um sorteio, gente, um sorteio incrível, que eu e a New Chic preparamos pra você. Que é o que, gente? 50 dólares. Isso mesmo, Brasil, 50 dólares em produtos lá do site da New Chic. Você vai escolher o que você quer de até 50 dólares e a New Chic vai mandar pra você sem custo algum de frete, de nada, tá bom? Pra concorrer é muito fácil, gente. É só você preencher o formulário que eu vou deixar aqui no link, tá? No box também pra vocês. Clica lá que vai estar tudo certinho pra você preencher lá, pra você cumprir as regrinhas. E a outra regra, gente, é você ser inscrita aqui no meu canal, obviamente, né? Obviamente você tem que ser inscrita aqui. E também vai comentar nesse vídeo aqui, tô participando, tá? Então eu quero todo mundo comentando aqui. E depois a New Chic vai me mandar o resultado, tudo certinho, quem ganhou. E eles mesmo vão enviar o prêmio que a ganhadora ou o ganhador escolher, né? Então é isso, gente. Participem bastante que tá valendo muito a pena. É 50 dólares em produtos. Lá tem maquiagem, tem roupa, tem sapato, tem eletrônicos, tem decoração, tem de tudo um pouco. Então é incrível, tá? E é isso, gente. Então deixem de conferir o link aqui das promoções que eu vou deixar abaixo pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu passei aqui bem rapidinho nesse vídeo mais informal pra dar essa dica pra vocês. E também pra soltar esse sorteio Mara, né? Pra vocês correrem já pra participar. Então é isso, gente. Cliquem muito em gostei nesse vídeo aí pra eu trazer mais sorteios pra vocês. Se você não for inscrito, se inscreve aqui porque tem que ser inscrita, tá? Pra participar do sorteio. Indica sua amiga também pra ela participar. E aí vocês podem dividir aí o prêmio, né? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!